Fala galera, eu sou o PA e você está no Fala PA, esse podcast que chegou para poder compartilhar com você as experiências dos meus amigos, dos convidados, mas além de tudo, através dessa conversa, através desses encontros, nós queremos que você receba mais informação, você seja abençoado, você possa tirar as suas dúvidas, você que gosta de música, você que gosta de produção, você que tem curiosidades, esse espaço de fato é para poder ser a resposta das perguntas que você tanto espera, e não podia ser diferente de claro, ter aqui os meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu já tive o privilégio de trabalhar, e nesse programa em especial, eu tenho uma pessoa que para mim é extremamente especial pela mensagem de vida que ela carrega, ela não mora no Brasil, está lá em Portugal, mas ela sempre está de olho no que Deus está fazendo nessa nação, está sempre produzindo coisas para abençoar o nosso povo, e ela que veio para o Brasil para vários compromissos, a gente já teve o privilégio de estar junto na conferência Submersos na Igreja Batista da Lagoinha, um beijão para os meus amigos mineiros, a Lilia Monteiro está aqui nos nossos estúdios para poder conversar com a gente, fala Lilia! Fala PA! Conta tudo! Glória a Deus por esse projeto, estou muito feliz, fala PA Podcast, tenho certeza que vai ser mais um sucesso do Senhor na sua vida, e estou muito feliz, viu? Eu que estou feliz de poder ter você aqui, para quem? Vou contar para o pessoal, a gente, na realidade a gente vai ter que dividir isso, a gente trabalha há um bom tempo junto, acho que está quase indo, daqui a pouquinho chegando em um ano de trabalho, e foi a primeira vez que a gente conseguiu se encontrar pessoalmente em Belo Horizonte nesse fim de semana, e hoje aqui nos estúdios, eu estou muito feliz, já começa essa nossa conversa, agradecendo por você inserir esse compromisso na sua agenda, por ter voado de São Paulo até Curitiba, para a gente poder conversar. Especialmente, viu? Especialmente, com toda certeza. Mas para a gente conversar um pouco a respeito de tudo que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida, eu que te conheço há muito tempo, eu sei que mais importa a mensagem do que qualquer outra coisa, é a mensagem sempre em primeiro lugar, sempre vivendo o propósito, então eu fico feliz, porque eu sei que vai abençoar muitas pessoas essa nossa conversa. É, e é um privilégio para mim também poder dividir, não apenas com você, que é meu amigo, família, igreja local, mas também com todos os seus amigos do Fala.PA, para conhecerem um pouquinho mais da minha história, aquilo que, como você bem disse, que eu carrego, que é o reino de Deus, e é isso que a gente está aqui para falar, e estou muito feliz de poder compartilhar isso contigo. E sendo bem redundante, a gente começa do começo. Vamos lá para o começo. Conta um pouquinho, eu acabei apresentando você como uma pessoa que mora fora do país, está lá em Portugal, mas eu sei que sua jornada não começou diretamente em Portugal, você é brasileira, então certamente está aqui, esteve aqui, viveu aqui, carioca, carioca, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi os teus primeiros passos na igreja, como que você já nasceu em lá cristão, se conheceu Jesus durante a sua caminhada, eu queria que você dividisse um pouco para a gente, nessa fase da sua vida. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, então quando eu cheguei lá no fusquinha azul, como diz a minha irmã, eu já cheguei num lar cristão com os meus pais já completamente devotos ao Senhor, e muito enraizados no serviço da igreja local, então isso eu já absorvi dos meus pais, então toda a cultura cristã, o bom exemplo, os meus pais eles plantaram isso em mim e nas minhas irmãs, eu sou a caçula, eu sou a caçulinha de mais duas irmãs, então a gente ali teve o privilégio de nascer num lar cristão, e está sempre se desenvolvendo dentro desse meio, eu digo que eu meio que nasci numa bolha, porque quando a gente é crente, desde o berço a gente acaba tendo, a gente nasce numa bolha de proteção, é diferente, então... E até já usando essa bolha da sua infância, trazendo para a bolha de hoje, eu acho que o mundo acabou vivendo, se desenvolvendo e criando-se a cultura das bolhas, então a gente tem bolha de diversas esferas, as pessoas que acreditam piamente num tipo de coisa, as pessoas que não se misturam por conta de XYZ, mas a gente, assim como eu também cresci num lar cristão, a gente teve toda a nossa jornada, depois de aprender a andar e falar, que foi se inserir na sociedade, escola, faculdade, e quando a gente começa muito cedo a conhecer a Jesus, a gente vive uma vida regada de desafios, porque eu não sei se para você foi assim, depois que você começou a encarar o mundão aí de frente, como é importante a gente renunciar o mundo e poder viver em Jesus. Então você falou de bolha, eu já lembrei dessa questão da nossa cultura, do nosso dia a dia, da nossa jornada. Sim, quando criança, na minha época, coroa, na minha época, eu não tinha colégios cristãos, sabe? Não tinha internet. Quase não tinha, né? Eu peguei... Vamos mudar o assunto. Eu estudava em colégio católico, então os meus primeiros desafios já começavam ali, é uma menina cristã estudando num colégio católico. Então era... Eu sempre fui muito respeitada, porque também sempre respeitei, então isso sempre foi pacífico, né? Mas existe ali aquele desafio dos amigos, né? De você realmente não se envergonhar do evangelho de Cristo. Então, mesmo num colégio católico, eu tinha que me posicionar como cristã. Então, os primeiros desafios já começam aí, né? Tendo que se posicionar. Tendo que se posicionar. E você lembra de alguma situação que exigiu da Lilia um... Exigiu. Assim, eu preciso... É porque a gente ia para as capelas, né? E quando ia para as capelas, aí tinha todo um hábito, né? Tinha todo um ritual corporal que eles precisavam fazer, e eu não fazia. Então eu me posicionava e eu não fazia. E... Mas eles me respeitavam, né? Acho que por eu respeitá-los, eu estava ali naquele ambiente, como existia um respeito mútuo, era pacífico, mas eu me posicionava. Não, sim. E depois que isso perdurou, no caso da escola, você começou na escola católica, foi até a sua forma... Até ingressar à universidade? Até a oitava série, né? O meu secundário, né? O secundário eu já fiz em outro colégio, que aí era... Era mais tranquilo, né? Tranquilo é porque era muito puxado, né? Era para preparar, para vestibular, aquela coisa toda. E daí era outro foco, né? E nessa época a música para você já estava? Não. Já existia música aí? Eu só dançava. Eu dançava. Não dançava? Não sabia. Não? Quer dizer... Sim. Você sabia? Olha... Aí, eu sabia, sim. Com seis anos... Eu sabia, mas conta aí. Então, eu sou hiperativa, né? Imagina. Não paro. Calma, mas muito agitada o tempo inteiro. Então a minha mãe me colocava para fazer mil coisas. Para gastar energia. Então eu fazia todos os esportes do colégio, natação, balé e jazz. E aí, com seis anos, eu comecei a fazer balé e jazz e fui até a formação, que foi até o meu terceiro ano, né? Que eu concluí, concluí o terceiro ano, concluí o balé e o jazz. Então, o que eu estava falando? Aí, ó. Aí, ó. Ela já está no final do podcast. Muito obrigado. Não, você estava falando sobre a dança. Então, você estava... É claro. Sobre isso. Sobre a dança. Então, por isso que eu estava dançando nessa época, entendeu? Eu acho que você também dançou nessa resposta. Eu dancei. 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 É, porque é hiperativo, né? Hiperativo, a mente meio que vagueia. Muito bom, cara. Então, a música ainda não existia, a dança, por conta de todas as atividades extras que sua mãe tinha apresentado para você sossegar. Exatamente. E você se apaixonou pela dança. Pela dança. Pela dança, até a minha formação, porque aí eu também tinha um foco ali no vestibular e tal. E, enfim, meu foco era esse, né? Me distrair, gastar energia e o vestibular. E aí, quando eu decidi, no vestibular, ir para a área de arquitetura e urbanismo, que também tem a ver com arte, né? Impressionante. Total, total. E aí, sim, aí a música teve espaço com 16 anos. Já ingressando faculdade, a música vem e assume um lugar importantíssimo para você. Exatamente. Tá, e nessa época, o seu primeiro projeto não nasceu nesse interim de faculdade, né? Não. Ele veio só a paixão pela música. É, a paixão pela música, porque como eu servia a igreja local com dança, né? Ali, muito criança, com 12 anos, eu já ministrava sobre ela. Eu já dava aula de dança, né? Porque, enfim, eu já estava ali com seis anos de história de dança. Então, eu dava aula na igreja e estava sempre com o Ministério de Louvor. E aí, nessa época também, todos os meus amigos eram músicos na comunidade evangélica da Vila da Penha, que é um braço da fonte da vida, né? Era um braço da fonte da vida no Rio de Janeiro. Então, muito ligado aos meus amigos, né? E eu acabei me interessando também pela música, porque eu me formei no balé e no jazz. Então, eu entendi que se eu quisesse fazer algo para Deus, eu precisava estudar. Então, eu comecei a estudar o canto, porque eu já tinha me formado em dança. Então, eu queria estudar o canto. E aí, quando eu comecei a estudar o canto, aí tudo mudou. Tudo mudou. E você, para quem não sabe, você, né? A Lília, além de cantar, você escreve, você tem essa facilidade, essa habilidade, esse dom de poder transformar em música aquilo que você acredita, aquilo que Deus fala com você, aquilo que o Espírito Santo ministra no seu coração durante o devocional, enfim. E isso vem também dessa época, o ato de escrever, o ato de registrar? Ou foi mais um tempo depois, quando você, de fato, agora eu vou gravar, quero me preparar para isso, gostaria de trazer as minhas próprias canções? Como que nasceu isso em você? É, foi muito espontâneo, porque quando eu decidi estudar o canto, eu fui para uma cidade chamada Teresópolis, no Rio de Janeiro. E lá, eu fui buscar um professor e o professor falou para mim, Lílian, você precisa fazer um teste num grupo aqui da cidade de meninas, num grupo vocal. E eu fiz o teste com elas e passei. Só que eu não cantava, né? Eu estava na minha primeira aula e ele falou isso. Passei no teste, fiquei cantando com essas meninas mais de nove anos, lá na Serra Carioca. E a nossa líder, nós cantávamos covers. E ela falou, num determinado momento, que, poxa, será que Deus não tem uma bênção para derramar sobre as nossas vidas, para nós cantarmos as nossas próprias canções? E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar para isso, eu estou aqui disponível para que isso aconteça. E foi assim. Nasceu? No dia seguinte. Eu comecei, eu escrevi três canções no primeiro dia. Você lembra? Tenho elas? É. Tenho elas no caderninho. Lembra um trechinho? Rei, te exalto pela grandeza de tua majestade. Isso você tinha dezesseis anos. Uau. E você nunca gravou essas canções? Nunca. Eu tenho uma pilhazinha de cadernos, assim. É porque a gente vai amadurecendo, né? A letra amadurece. Conforme a gente vai amadurecendo na presença de Deus, o nosso contato com a Bíblia, com a palavra, a experiência, a maturidade espiritual, ela também é refletida nas canções. Então, assim, são canções de 20 anos. Sim, sim, sim. E, de fato, né? Acho que quando a gente, além de amadurecer como pessoa, a gente amadurecer e conhecer mais, porque a Bíblia fala, né? Conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. Então, quando a gente prossegue em conhecer, o resultado, ele é um pouco mais denso também, né? Você descobre coisas que você não sabia, você sente a presença de Deus de maneira que você nunca sentiu. Como a Bíblia fala, né? Água nos joelhos, vai lá, você vai mergulhando. Profundo. Mas profundo, né? No submerso lá, você mergulha. E quanto mais próximo, quanto mais distante. Eu lembro de um trecho da administração da pastora Raquel Emerick. Não sei se você pegou essa administração dela. Depois é super importante, porque tem muito a ver com o que você tem liberado através de canções. Ela falou uma coisa muito legal. Ela falou, quando você está numa piscina, por exemplo, que você dá um mergulho, você consegue ainda ouvir o barulho externo. Você está num clube. Você mergulhou, você mesmo embaixo d'água, você ouve lá o som tocando, as crianças gritando. Você ouve algumas coisas. Mas à medida que você desce para o profundo, que você vai mais fundo, você para de ouvir. Sim. Então, é extremamente interessante, porque o profundo... Parece o sonho, né? Exatamente. Eu ia no nível mais fundo do oceano. Exato. E aí você não ouve as distrações, né? Você não ouve outras vozes. Sim. Você não ouve o que as pessoas querem dizer a respeito de você. Você não ouve a opinião contrária. Você não ouve aquilo que desestabiliza o teu emocional. Você deixa de ouvir coisas que não agregam na tua construção como pessoa, como cristã, como ministra, como uma pessoa que serve uma igreja local, como uma irmã, como uma filha. Você não ouve essas coisas que desviam a tua conduta, desviam a tua identidade. Você passa a simplesmente... Você está lá no profundo, a gente vai chegar nisso. Mas você está ali agora extremamente conectado em Deus. Você está ali ouvindo Ele. Você está sensível e reconhece. Esse lugar da presença de Deus, ele é de alta proteção. É literalmente quando você não dá mais atenção a nada externo. E esse lugar é na presença de Deus. É onde tudo é silenciado. Mas é na profundidade da presença de Deus, não é na superfície. Sim. E esse lugar é disponível para todos nós. Sim. Para todos nós. E daqui a pouco a gente vai chegar nessa fase da sua vida, que é a fase que eu tenho o privilégio de poder estar junto. Que vamos falar sobre uma mensagem a respeito de profundo. Mas você... Então, escola, faculdade, dança, música, composição. Você se formou em arquitetura e urbanismo no Brasil. Você viveu no Rio até quantos anos? Ou até que fase da sua vida? Eu estou fora há cinco anos. Cinco. Cinco anos. Então, nós estamos em 2022. Você foi ali por 17. Isso, 17. Legal. Pouco tempo, né? Relativamente, pouco tempo. Mas que interessante, porque é bem numa fase de produção que você acaba tendo contato com duas culturas. E eu imagino que experiência com Deus também profunda. Porque você muda para lá. A mudança cultural, né? Exato. Você tem que ter um refúgio. Embora você esteja com pessoas muito próximas, de família e tudo mais. E você deixou uma vida, né? Você deixou uma história. Você abriu mão de... Talvez de suas amigas. Das pessoas que você tem muito contato. E, claro, Deus te deu novas pessoas. O pessoal de Portugal fica tranquilo. Deus te deu novas pessoas. Deus abriu novas portas. Deus acaba suprindo a gente, né? Porque Ele é Deus que, se Ele conduz a mudança, Ele é responsável. É, porque não de repente, né? Exato. O Senhor, Ele já vinha plantando isso no meu coração desde muito cedo, né? Ele sempre me disse, desde adolescente, que eu iria para fora do país. E, como pioneira, eu iria e a minha família iria depois. E foi o que aconteceu. Né? Enfim. E eu achando que teria se dado o contrário, sabia? Não. Ah, que legal. Não. Para a glória de Deus, né? Posso dizer isso. Ele plantou o pioneirismo sobre mim. Amém. E a minha família, graças a Deus, entende isso. E sabe que eu sou movida pela voz do Senhor. Amém. E eles também vão sendo movidos pela voz do Senhor. E as promessas vão se cumprindo. Amém. Não é fácil. Sim. Ser imigrante não é fácil. Mas com o Senhor, cumprindo a palavra dEle, tudo fica tranquilo, né? A gente faz novos amigos. É, Deus conduz todas as coisas. Então, em 2017, você mudou para Portugal e aí começou a reconstruir. Não, eu mudei para a Espanha. Primeiro? É. Ah, por isso que nos bastidores você estava rasgando o espanhol aqui. Eu entrei a pena. Agora eu entendi. Primeiro eu fui para a Espanha. Eu não sabia. É, porque a minha família queria Portugal desde o início. Eu queria a Espanha porque eu queria viver a experiência de um novo idioma. visando as promessas, né? Eu sempre entendi que nós precisamos perseguir as promessas. Se o Senhor me lança uma mensagem, lança uma mensagem sobre você que está aqui ouvindo a gente. Se Ele libera as nações sobre a tua vida, quais idiomas você fala? Se o teu passaporte está em dia, então eu sempre persegui as promessas do Senhor. Então, eu queria a experiência de um novo idioma, que eu já tinha no colégio. Sim. Então, eu primeiro fui para a Espanha. O meu documento é espanhol. A minha residência é espanhola. Que legal. Sim, a minha dupla cidadania é espanhola. Então, é... E da minha família é portuguesa, entendeu? Porque eu entendi que eu precisava fazer esse percurso. Então, eu fiz o meu percurso para a Espanha. Aí, veio a pandemia, fecharam-se as fronteiras por três vezes. Eu falei, não, não tem mais sentido de eu estar aqui. Eu fui para Portugal. E a minha família já estava em Portugal. E aí, nós nos encontramos. Que legal. E esse encontro em Portugal tem o quê? Três anos? Dois anos. Dois anos. Ah, recente. Dois anos. Vai fazer dois anos. Você viveu três anos e pouco na Espanha e depois para Portugal. Exatamente. Porque eu escolhi a Espanha. Eu escolhi a Espanha, né? Eu acho que você prefere a Espanha ainda. Mas o Senhor escolheu para mim Portugal, entendeu? Então, eu fui fazer uma volta ali no deserto até chegar na Terra Prometida, onde realmente eu precisava estar. E qual, assim, olhando para essa fase da tua vida, qual seria o ensinamento que Deus deu à Lilian em relação a você, óbvio, querer algo que nasceu no seu coração e entender o Senhor mudar a rota e posicionar você, de fato, hoje, onde Ele quer que você esteja, que é Portugal? Espanha, para mim, foi o meu lugar de amadurecimento. Porque é muito difícil o relacionamento com o espanhol. Então, foi o meu lugar de maturidade. Foi o lugar onde eu fui esticada em todos os meus sentidos. Então, foi um lugar de provação, mas foi um lugar de aprovação também. Então, eu só saí dela quando eu entendi, ok, estou aprovada, estou pronta para um próximo nível. E eu fui para Portugal, em paz, sabe? Eu já tinha concluído o meu ciclo. Eu já tinha concluído o ciclo de documentação, inclusive. Então, ainda que eram momentos, às vezes, difíceis, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Eu precisava cumprir um caminho onde a promessa de Deus ia se cumprir, sobre documentação, sobre tudo, porque o Senhor também já tinha falado sobre isso. Então, eu precisava persistir, perseverar um pouco mais e ser aprovada para viver aquilo que Deus já tinha traçado sobre mim. Quando eu cheguei em Portugal, foi que o meu ministério floresceu. Uau! E, assim, eu sei que, de repente, pode ter várias pessoas nos assistindo que ou desejam passar por situações como essa, tem um sonho, tem uma palavra, talvez, ou, de fato, estão no meio desse furacão, que toda mudança é, de fato, uma mudança, requer muita concentração, muita resiliência, muita fé, muita coragem. Se você pudesse já deixar uma mensagem para essas pessoas que estão vivendo essa fase que você já venceu, não que hoje tudo é 100%, acho que cada dia é um desafio. Sim. Mas, assim, o fato de estar em um lugar entendendo que poderia ser transitório para ir a um lugar onde, de fato, o Senhor queria que você estivesse, qual é a palavra que você deixa para essas pessoas? Qual é o, sabe, qual é o incentivo ou qual que é a observação, aquilo que está no teu coração em relação a esse assunto? Não busque atalhos. É, uma boa. Não busque atalhos. Persiga a palavra de Deus continuamente. Aquilo que o Senhor plantou sobre a tua vida, para você designar a Ele, para o reino de Deus, já está tudo dentro da gente. Mas a gente, às vezes, não desenvolveu todo o necessário. Eu precisei ir para a Espanha para poder desenvolver coisas que eu ainda não tinha prontas dentro de mim. Então, às vezes, a gente vai dar uma caminhada um pouco maior. Como diz a palavra, Ele transforma a maldição em bênção, sabe? Não que tenha sido uma maldição, não estou falando isso, mas ainda que se por algum momento você pegar um percurso, porque era o desejo do meu coração, e o Senhor permite também o desejo do nosso coração. Então, ainda que seja um desejo do seu coração, mas que Deus vai mudar a tua rota como foi para mim, o Senhor vai transformar isso e você vai amadurecer dentro do processo. Eu acredito nisso. Acho que amadurecimento é uma palavra que é necessária em todas as fases da nossa vida, mas antes da gente, de fato, procurar entender mais o público, entender essa questão de depois que você chegou em Portugal, fazem quase dois anos, foi aí que você começou, de fato, a arregaçar a manga e partir para a produção, partir para, de fato, escrever as músicas que você tem lançado. Ou essas músicas vêm de algum período ali na Espanha, de fases que você passou, de situações que você viveu. Imagino que nesses três anos você deve ter, nessa pilha que você falou, boa parte pode ser, pode ter nascido nessa fase, né? Porque, não sei se para você foi, mas em alguns momentos que a gente se sente meio que no vale, né? Nessa questão de não entender algumas coisas ou sentir algumas outras coisas, a gente fica A criatividade flui. É, e a gente fica muito mais sensível, né? Acho que a gente fica mais atento a algumas coisas, acho que a gente fica mais, percebe mais os sinais de Deus, através dos sonhos, através de pessoas, através de um pássaro que passa na nossa frente, ou de um cocô de pombo que cai no ombro, a gente consegue perceber que aquilo ali faz parte de um sinal, faz parte de um mover, faz parte de algo que o senhor está querendo ministrar, ou lembrar, ou dizer. O que foi essa fase em relação ao teu ministério em si? Qual foi a parcela de amadurecimento ou de contribuição que isso deu a você? Usando a metáfora da árvore, eu acredito que a Espanha estava fincando as minhas raízes, né? Em lugares bem sólidos. Profundo foi escrita lá na Espanha. E Porto Agraça foi concluída, Porto Agraça demorou cinco anos para ser escrita. Ela foi concluída também na Espanha. E Cantaremos Santo não, Cantaremos Santo é uma canção que acho que ela deve ter uns sete, oito anos de idade. Antes de acontecer toda a mudança. Antes de tudo, exatamente. Uau. E para você ter que esperar esse tempo, assim, né? Porque muitos de nós, nós temos o perfil meio imediatista, né? Ah, Deus me deu, vou fazer e tal. E a gente está falando de canções de dezesseis, de sete, de oito, de um, talvez daqui a pouquinho de semana passada. Sim. Mas, assim, para você, como que você entende que o tempo, sabe? Ah, acho que agora é o tempo de Cantaremos Santo chegar na vida das pessoas. Que para mim, particularmente, dessa trilogia que você fez até agora, dessas três canções aí que você entregou. É uma canção com uma mensagem muito forte, uma canção que revela muito a força da igreja, da unidade, principalmente quando a gente se reúne para cantar uma mensagem como Cantaremos Santo. Mas, como que você entende os tempos das coisas, assim? Tanto na música, mas talvez na sua vida. Sim. Eu entendi, P.A., que eu não podia ser uma pessoa ansiosa. Porque se nós... Eita! Se nós temos promessas do Senhor e toda promessa passa pelo teste do tempo, a gente vê isso na Bíblia. Sim, sim. Então, a gente realmente não pode andar ansioso com coisa alguma, mas o nosso coração precisa estar guardado em Jesus. Sim. Como diz o versículo. Então, eu aprendi a guardar o meu coração nesse lugar, que é em Cristo Jesus. Então, eu entendo, quando eu pego o caderno, eu entendo, eu não sei explicar, acho que é realmente o movimento do Espírito Santo, que é o tempo de cada canção. E cada canção, como compositora, eu também percebo que ela está pronta e que ela não está pronta. Então, eu tenho o caderno das músicas prontas, das que ainda não estão prontas. Então, quando eu fui lá fazer a produção com o Johnny S. Beijo, Johnny! Eu separei ali 21 canções. Dessas 21 canções, foram para 12. De 12, foram para 9. até que eu apresentei o Senhor e falei, Senhor, quais são as canções desse tempo? E eu separei seis. Então, foi com oração, foi com jejum, foi Deus... Quais são as canções desse tempo? Porque elas já estão prontas há muitos anos. Eu já usufruo delas na minha intimidade com o Senhor. Então, o que o Senhor quer liberar para esse tempo? Qual flecha que o Senhor quer lançar para o coração do teu povo? Então, eu acredito que as músicas, elas são isso. Elas são flechas. Para que realmente elas atinjam um objetivo que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o Johnny, que é o produtor. Não tem nada a ver com ninguém. Tem a ver com o reino de Deus, com aquilo que Ele quer liberar sobre nós nesse momento. Então, é com jejum, é com oração, é com busca mesmo. E, assim, qual a versão da Lilian de agora, desse um ano e meio, dois anos, que precisou ser... Que Deus reformulou, assim, sabe? Eu tenho. Hoje, eu sou um Paulo, um PA extremamente diferente de quando eu pisei em Curitiba em 2004 aos meus 18 anos. 17. Para não fazer a conta errada e acabar me dando um ano a mais do que eu não tenho. Eu sou completamente diferente, assim. Na realidade, eu sou extremamente diferente do que eu fui ano passado. A gente vive uma evolução. Só que tem áreas da minha vida que eu enxergo e vi um momento específico onde Deus... Sabe? Quando Deus pega você, mói você e reconstrói e você nunca mais, por mais que você olhe para trás, lembre de como você era, de como que era o teu humor, de como que era, sabe? Como que era o teu temperamento, como que eram as tuas atitudes. Mesmo que você lembre, isso não te acompanha mais porque o Senhor... Sabe? É uma nova versão. A Lilian teria, por exemplo, uma nova versão de alguma questão, de alguma área da vida, de algum... sei lá, de alguma coisa que pode hoje servir de testemunho para as pessoas que talvez não acreditam e não permitem que o Senhor possa reconstruir, né? Que o Senhor possa refazer, que o Senhor possa tocar e mudar e transformar e a pessoa saltar, né? Para viver um tempo novo. É, o Senhor é capaz de todas as coisas. Ele é o Deus da reconstrução. Ele é o Deus do novo. Ele é o Deus da novidade de vida. E o que eu entendo sobre isso é a nossa essência e a nossa identidade. Que ela precisa ser construída em Cristo. Nós vivemos num mundo que não é tão fácil. Não é tão simples viver aqui. Mas quando a nossa identidade, ela está firme em Jesus. Tudo o que acontece ao nosso redor, a gente não se abala. Então, para mim, o meu movimento foi daquela criança que era hiperativa, muito feliz, extrovertida. No meio do caminho, o Senhor se transformou numa menina tímida. Numa menina que não quer se expor. Numa menina que não posso isso, não posso aquilo. Deixa eu me esconder aqui. Para uma menina que hoje está exposta, está pronta para levar a mensagem do Evangelho de Deus. Então, o que aconteceu para mim ali no interlúdio foi de uma menina muito tímida que queria se esconder. A proteção dessa menina era se esconder. Era não estar exposta. Quando a gente entende... Eu me vejo muito na história de Esther. Radassa, ali escondida com a família. O que Deus tinha para ela era o trono, era o reinado. Era um povo que esperava por ela para ser liberto. Então, quando eu entendi a minha identidade em Cristo, e eu olhei para a minha infância para entender isso. Porque a criança é livre, ela flui, sem julgamentos. Então, eu entendi a minha identidade em Cristo quando eu olhei a criança Lílian. E eu falei, Senhor, me resgata, me resgata da criança Lílian. E hoje, praticamente, é tranquilo para mim. Estou aqui exposta num podcast cheio de câmeras. Cantando, falando tudo, expondo as canções. Porque, para mim, antes, expor as canções é minha intimidade com o Senhor. Como que eu vou mostrar isso para o mundo? Sim, preciso expor. Então, o meu resgate foi esse. E, assim, quando você hoje olha para esse momento que você está vivendo, é um momento, não da exposição da vida pessoal da Lílian, mas uma exposição daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem dividido, tem confiado. É isso. E aí, você vai olhar, de repente, ali, você chega no YouTube, você vê nas redes sociais, você começa a entender o ciclo que o Senhor faz. Primeiro, a gente sente a dor, a gente é curado, o Senhor faz um carinho, isso vira uma mensagem, e essa mensagem alcança alguém que está com dor, e é com essa mensagem que essa pessoa vai ser curada para poder curar outras pessoas. Então, você vê muitos testemunhos, né? Hoje, através do que você tem, da sua posição em Deus, diante dessas pessoas. Quando você lê uma coisa dessa, o que passa na tua cabeça? O que vem assim na tua cabeça? Quais são as lembranças que vêm? Puxa, eu me escondi por tempo demais, eu não deveria ter me escondido todo esse tempo, eu deveria ter assumido isso logo, ou, ah, que legal, acho que eu me preparei o tempo correto para poder viver isso. O que passa nessa tua cabeça? Na minha cabeça passa, Senhor, obrigada, porque eu estou escondida em você, ninguém está me vendo, eles estão vendo a mensagem. Então, eu me vejo no local perfeito, é no meu lugar de conforto. E esse meu lugar de conforto é, Senhor, que não me vejam, que vejam a Ti. Porque as mensagens não estão ali para Lilian, estão, olha, a mensagem, isso foi resposta de Deus, Porto à Graça, que é uma história de cura, de milagres, né? Um testemunho vivo, e outras pessoas vivendo esse testemunho. Então, para mim, é muito gratificante, porque eu vejo que eu estou no local certo, escondida em Jesus. Legal demais, só que antes da gente continuar com o nosso papo, porque agora vai entrar a fase que eu estou mais presente, a gente vai dividir sobre música, vai dividir sobre um monte de coisa, eu tenho um super recado para você que está em casa, você deve estar ouvindo a gente assim, pensando, meu, o que é essa marca que está passando aqui, que se chama Hitbell? Você já ouviu falar sobre a Hitbell? Eu já. Você já ouviu falar sobre a Hitbell? Aê, mas o que eu quero falar para a galera que está em casa, é que nós temos a alegria de ter a Hitbell como apoiadora do Fala.PA. Eu, particularmente, sou fã demais da Hitbell. Eu vou te contar algumas coisas. Você conhece através de quê? Eu quero saber agora de você. Você, você me falou. Eu falo tanto, eu falo tão bem das pessoas, das coisas que eu gosto, que eu até esqueço que eu falo, mas é verdade. Quero só dividir com você, Lilian, com todo mundo que está em casa, que hoje eu estou aqui com um material super legal da Hitbell, que é focado em distribuição e monetização de conteúdo digital para músicos e criadores. Para a gente que trabalha com isso, para a gente que cria, para a gente que vai e coloca na internet e a galera fala que internet é terra sem lei. Não é, não. Porque quando você tem uma empresa como a Hitbell para poder cuidar do teu material, para poder proteger, mas aí você grava uma coisa, grava um devocional, vai alguém, ama o seu devocional e vai lá, copia do teu canal e coloca no canal dele. Ah, os seus problemas acabaram. Porque a Hitbell é capaz, por conta de toda a tecnologia, de fazer o mapeamento de toda a réplica do teu material original do seu canal. Maravilha. Para você que é criadora de conteúdo, isso é uma proteção sem igual. E os pilares é distribuição, posicionamento digital e gestão e proteção de direitos. Então eu quero mandar um beijo para todo mundo da Hitbell. Você vai acompanhar o Fala.PA, você vai descobrir. Eu estou aqui, se você soubesse os parceiros da Hitbell, Dave Leonardo, Igreja Batista da Lagoinha, tem aqui Tiago Brunet, Aline Barros, Três Palavrinhas. Quem é o pai, a tia ou o tio que não conhece o Três Palavrinhas? Eu conheço. Pelo amor de Deus. Eu tenho três sobrinhos lá. Então todo esse conteúdo está aí como parceiro, como sob o cuidado da Hitbell. Eu quero mandar um beijo para todo mundo da Hitbell. E para você que está em casa, criadora, artista, não importa qual é o conteúdo que você vai colocar na internet. A Lilian acabou de testemunhar que no off, eu sempre falo do que é bom, do que é seguro. E por falar em novidade, você sabia que no nosso programa tem um quadro, porque eu sempre falei assim, estava discutindo com o pessoal em reunião, que eu não queria só receber, porque as pessoas falam, não, porque para ir no podcast tem que estar com os números lá em cima, tem que ser... Não, a gente tem aqui artista de milhões de views, mas a gente também vai oportunizar as pessoas que têm a mensagem e as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Por mais que elas não tenham como provar que milhões de pessoas já ouviram a mensagem. Mas a gente tem um quadro superlegal que recebe pessoas que estão extremamente em evidência, mas possibilita também pessoas que estão começando as suas carreiras. Nesse caso, eu vou apresentar para o público que está em casa uma canção linda da Patrícia Romania. Ela que tem uma carreira maravilhosa, começou na Novo Tempo, passou para a Sony Music recentemente. E é um doce de menina, eu conheço. Você também conhece? Hoje o programa está bom demais! É um doce, é uma menina de Deus. Ela é demais. Sério? É demais, assim. É prometida com o reino. E eu quero colocar um trecho da canção, a gente vai assistir um trecho da canção Montanhas, da Patrícia aqui. Agora nós dois vamos assistir e confere essa música, porque até a produção, eu falei, eu cheguei aqui e falei, vamos colocar a música Montanha. Tem gente aqui que conhece, que canta, sabe tudo. Está ali atrás da técnica ali. Falou... Às vezes é preciso uma montanha... Aí, ó. Então, produção, solta o som. Às vezes é preciso uma montanha... Às vezes um mar agitado... Demais, hein, Lilian? Demais. Eu, particularmente, assim, eu gosto bastante... Até para você que está em casa, tem um QR Code aqui para você e para as redes da Patrícia, mas a gente também vai deixar link dessa canção aqui na descrição e também daqui a pouquinho você pode encontrar na nossa playlist, a playlist do Fala.pa. Eu gosto demais de música que leva a gente para um lugar de reflexão, um lugar de... de você parar, de você entender quem Deus é na sua vida, sabe? Tipo, que Ele é o Deus que está com você no topo, sabe, da montanha, mas também quando você escorrega e cai lá no vale, Ele continua sendo um Deus maravilhoso. E a Patrícia, como você falou, tem uma voz linda, é uma pessoa extremamente de Deus e eu estou muito feliz de poder tê-la. Ela vai gravar podcast com a gente aqui. Então, eu estou muito feliz de poder tê-la nesse projeto e eu queria que você comentasse. Eu ouvi você cantar olhando aí. Conta para mim, onde que você conhece? O que que você... Como que é? Como que é? Eu e a Patrícia, a gente fez uma mentoria, né? Juntas. Ah, legal. Que legal. E aí nós nos conhecemos, né? E a gente trocava figurinhas, né? Sobre videoclipes, sobre produção, sobre todas essas coisas. Então, o contato que eu tive com a Patrícia realmente é uma menina séria, é uma menina comprometida com o reino de Deus, é uma menina que realmente visa e foca o reino de Deus. Então, fico muito feliz de vê-la aqui. É uma querida, é uma querida muito doce, é uma menina linda, né? E ela, assim, eu estive ministrando em Florianópolis e ela e o Guilherme estavam lá e, para a minha alegria, eles foram até a igreja. Você precisa ver, sabe, o valor que ela dá, a presença de Deus, uma pessoa extremamente com o coração ali no lugar, sabe? As canções não são só canções, é uma leitura do coração, é uma leitura da vida. E que legal, eu fiquei feliz de já começar falando da Patrícia e você conhecer, conhecer as canções dela. Então, para você que está em casa, vale a pena demais colocar na sua playlist, no seu devocional, assim como eu já tenho essa canção na minha playlist de devocional para eu ficar ali meditando. Eu tenho algumas canções, tenho Lília Monteiro, tenho Patrícia, tenho Aline Barros. A minha playlist é variada, assim, sabe? Tem canções que mexem comigo, que me remetem a momentos especiais em Deus. Acho que a música tem esse poder, né? Total. Você ouve uma música, você é capaz de sentir cheiro, você é capaz de lembrar de situações, assim como lembrar de vales que você passou e aquela música te acompanhou. Enfim, música é algo mágico, mas não existe música se você não tem equipamento para ouvir, certo? Exato. E aí, Lília Monteiro... Agora vem algo que eu... Eu acho que eu já sei o que é também. Não, não. Não sei? Com certeza você sabe o que é e eu estou muito feliz de poder já carregar essa marca aqui durante esses episódios, né? Já tiveram outros episódios atrás que a gente mostrou isso. Mas eu estou feliz em compartilhar com você, anunciar para você e para todo mundo que está em casa. Talvez você só está assistindo o PA por causa da Lília. Isso é fato, né? Então, para você que acompanha a Lília, acompanha as redes sociais, acompanha o Ministério, tem uma marca que se chama UAU. E é UAU, né? Não é UAU? UAU by Alok. Assim, eu estou feliz demais. Tem um... Olha só que massa. A gente recebeu apoio, carinho da UAU by Alok. A gente recebeu o guide deles e a marca, tipo assim, é UAU. E realmente é UAU. Sabe por quê? Solta a produção que a galera vai entender por que UAU by Alok. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Imagina, o maior músico DJ do mundo praticamente Ele fez a curadoria de todos os materiais Imagina que legal você poder ouvir assim como ele ouve as suas próprias canções Incrível, né? Demais da conta Então eu quero mandar um beijão pra todo mundo da Uau, Baialó Que tem QR Code aqui Sabe o que é legal? Lília Monteiro Tem cupom de desconto FalaPA Agora eu vi vantagem FalaPA, é só colocar o cupom de desconto Não tem segredo, é FalaPA 10% de desconto pra você que tá aqui Assistindo Lília Monteiro Vai nesse QR Code, esse QR Code tá praticamente Todo episódio aqui Então quer ouvir Lília Monteiro em alto e em bom som? Cantaremos Lá em cima Eu não vou fazer pra não fazer errado Você pega esses fones Que com certeza tá demais Beijão pra todo mundo Eu fico muito feliz com o apoio de vocês E é nóis Vamos continuar o nosso papo Porque a gente falou em fone, música Lília Monteiro, Portugal Quero apresentar pra galera agora um trecho de profundo Eu vou fazer questão da gente conversar E essa música rodar na tela Porque a galera aqui, a produção incrível Vai por alguns trechos de profundo E a gente vai mostrar Porque foi gravado em Portugal E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse momento Deixa rodando Depois a gente traz um trecho dela com áudio pra galera Mas por enquanto Fala pra mim como foi Qual foi o insight Dessa locação De todo esse desenho Eu sei que você É extremamente inteligente nessa área E também tem o Espírito Santo Que é seu parceiro nisso também Cara, olha que coisa linda Põe aí na tela pra galera ver Olha que incrível essa cena Esse lugar Daqui a pouco a gente vai ouvir Conta pra mim Conta E o mais incrível é que Quando eu preparei toda a direção Os lugares Onde seria Eu não morava em Portugal Sério? Você acredita? Não Eu tava na Espanha ainda Eu falei Meu Deus Como é que vai ser esse clipe? Eu realmente fui pro meu devocional Lá sentadinha no meu tapete Cheio de bíblia em volta Que é assim que eu fico Eu falei Espírito Santo Onde tem que ser esse videoclipe? Aí eu comecei a pesquisar Porque a gente tem que se movimentar A gente se movimenta A gente dá o primeiro passo O Espírito Santo Ele realmente conduz a gente Eu nunca vou esquecer Eu tava em algumas vezes Fazendo projetos de arquitetura E eu falava Deus eu não sei como é que eu faço isso Como é que eu faço? E ele me dizia Faz E eu começava a fazer E eu fazia realmente tudo certo Então se movimente Começa Que o Espírito Santo vai te conduzir E foi assim com esse videoclipe Aí eu entendi que eu tinha que ir Pra região do Algarve Na região do Algarve Eu descobri essa gruta Que realmente simbolizava Aquilo que eu tinha vivido no sonho Que era um lugar fechado Onde eu estava protegida Pela presença de Deus Aí eu fui pra Gruta Benagil Pra esse lugar Então eu comecei a marcar vários pontos No Algarve E fui ali preparando A paleta de cores do videoclipe O que eu queria passar Porque eu já tinha referência do sonho Que essa música vem de um sonho Então eu já tinha referência espiritual E sempre falando Senhor, isso já está pronto Pra o Senhor Me deixa ver Me deixa ter acesso Aquilo que já está pronto Então Os videoclipes eu sou conduzido dessa maneira Senhor, já está pronto Me deixa só ver Como que o Senhor já Já tem ele preparado E tá aí E qual foi a maior dificuldade Pra você rodar esse clipe aí? Teve alguma dificuldade? Não dificuldade assim De, ah, sei lá Alguma coisa Alguma intercorrência Que aconteceu Não, a Gruta Benagil É uma gruta que fica com muitos turistas Então a gente Saiu do hotel Cinco horas da manhã Pra estar lá no Nascer do Sol A gente pegou uma lancha Só pra gente Pra estar lá no momento Antes dos turistas chegarem Porque os turistas chegavam Não atrapalhassem É, exato Tanto que eu estou na gruta E não tem ninguém Porque a gente chegou de lancha De madrugada Então assim Algumas coisas A gente realmente Precisou de alguns sacrifícios Pra conseguir realmente Ter as imagens Essa imagem linda Qual a cena mais linda Que você ama Em profundo? Essa eu acho Da gruta Porque realmente É essa simbologia Com a Bíblia Eu quis levar a Bíblia Porque realmente É o meu lugar de intimidade A gruta É pra realmente Simbolizar o nosso quarto É o nosso quarto É a nossa intimidade com Deus Então aquela imagem Na pedra Esse rasgo que tem Na gruta Realmente É a presença de Deus Ali É o acesso Pra mim Simbolicamente Metaforicamente É o véu do templo Rasgado E nós temos acesso A presença de Deus Então é tudo Com muitas simbologias Ah, que legal Então eu vou pedir Pra produção Liberar um trecho Do áudio Pra você que está em casa Ouvir essa canção Que já ministrou E ministra muito Meu coração É porque Pra gente que conhece a Deus A gente precisa ir Profundo Mais fundo Mais fundo de novo Profundo E cada vez mais Conhecer Exatamente Conhecê-lo Manda ver galera E essa cena na água Como foi? Conta aí pra gente Obrigado galera Por isso que eu falei Essa foi difícil Porque Pensa numa água gelada Pois é E era inverno Tá? Era inverno Então assim Foi difícil Mas Era pra simbolizar também O que eu vivi no sonho Porque no sonho Eu saia da água Como um projétil E ia pra uma nova atmosfera Espiritual Então ali era realmente Uma nova atmosfera Um renascimento Sabe? Então por isso que Acho que vale a pena Qual o testemunho Mais impactante De profundo Pra você? Assim Ou em você Ou em alguém Que te conhece Alguém que te escreveu O que que é essa canção? Porque foi a primeira canção Que você lançou Então existia uma expectativa Muito grande Antes dela chegou Um instrumental Pra aquecer as suas redes Pro pessoal que gosta também De um soaking ali Pra orar Pra poder ouvir Enfim Mas o que que te marcou? Eu vou te fazer essa pergunta Três vezes Eu vou te fazer Nas três canções Pra você resgatar Uma memória De algo muito especial Pra você Em relação a sua música Sim Quando nós lançamos Profundo Eu fui fazer Uma turnê no Nordeste E Numa das primeiras igrejas Que eu ministrei lá Tinha uma menina Que ela estava Afastada dos caminhos Do Senhor E ela falou Sobre a canção profundo Ela falou Eu me lembrei De onde eu caí E eu quero voltar Pra Jesus Eu quero realmente Uma nova experiência Com Ele E essa é uma das canções Que a gente Ministra mesmo Com a igreja Pra realmente Fazer esse despertar De realmente Ter desejo Fome Pela presença de Deus E esse testemunho dela Foi muito marcante Pra mim Ela voltou pra Jesus Naquela noite E foi lindo Porque depois Eu encontrei com ela Em outro lugar Na igreja E tive o privilégio De poder orar Por ela E o Senhor Liberou algo Sobre ela Naquela noite Então foi muito impactante Foi muito impactante Uau E depois de profundo Você fez Uma maratona de rádio Fez viagens Ministrações Depois de profundo A gente vem De fato Com Cantaremos Santo Foi a segunda música Que você lançou E eu queria que você Falasse um pouco Sobre A gente vai ver Pedir pro pessoal Colocar o clipe pra gente Mas assim Pra Lilian Monteiro O que Cantaremos Santo Representa Hoje Você Ouvir Assistir Qual que é O que que vem no teu coração Quando você Porque eu tenho assim Por exemplo Eu olho pra músicas Que eu gravei Ou pra coisas que eu fiz E me vem Umas sensações Assim As vezes De muita alegria As vezes Nossa Por que que eu fiz isso Mas assim Pra você O que 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 vem no teu coração Cantaremos Santo Pra mim Lembra que eu falei Daquela ruptura Da menina Que se escondia E que ia se expor E não expor a si Mas a mensagem Ela é uma ruptura Porque ela é Um dos videoclipes Que mais tem close E isso tem propósito Porque o propósito É de uma pessoa Que não tem mais medo De expor a própria imagem Mas por que o medo De expor a própria imagem Porque as vezes Existe uma cobrança Pra jovem Cristã E que você não pode Ter algumas qualidades Né Você tem que ser As vezes É difícil É difícil Em alguns momentos Então tem muitos closes E é realmente A noiva Liberta em Cristo Porque essa canção Ela fala Sobre a volta de Jesus Então eu estou ali Como noiva Livre Que não tem medo De carregar Dões do Senhor Porque eu já fui julgada Porque eu fazia muita coisa Porque eu dançava Cantava Escrevia Então por isso Lembra que eu falei Que eu fui murchando E não Hoje em dia Obrigada Senhor Porque eu posso fluir E eu não enterrei Os talentos Eu não enterrei Os dons Mas eu frutifiquei Para o Senhor Então aqui O Senhor Vai multiplicar É bíblico Então é para mim É um videoclipe Eu estou no mercado Em relação Em relação a direção Em relação a direção executiva Produção Backstage Produção de conteúdo Eu não posso ir Para frente Eu não posso Assumir Um microfone De um clipe Eu não posso Ir em uma igreja Ministrar Eu não posso O que as pessoas Vão achar de mim O que o meu cliente Que eu faço tudo Para ele Vai ver Entende? Porque há muitos anos atrás Eu tive uma Enfim Uma pessoa Uma cliente Que quando eu fui falar Que eu tinha Ah estou fazendo isso E tal A pessoa falou Mas você vai me abandonar Você vai largar tudo E aquilo me paralisou Me engessou De uma forma tão grande Que eu quase desisti De fazer o que eu fiz Na época E mesmo eu fazendo O que eu fiz na época Eu não tive Prazer No que eu estava fazendo Porque eu me sentia culpado Né? Então É até uma Uma fala Que eu deixo Aqui Sim Para as pessoas Que É Transitam em várias áreas Do mercado Ou para pessoas Que apreciam A arte Que a gente produz Nós podemos sim Fluir em Deus Em diversas áreas Eu posso muito bem Arrebentar Num projeto Numa Numa estratégia Mas Deus Mas Deus também Pode me usar No momento Que eu estou liderando O louvor Na minha igreja Ou na igreja De um amigo Aonde quer que ele me envie Pode e deve A palavra de Deus Te dar autoridade Para isso E isso que foi Libertação Para mim Porque O Senhor Libertador Isso é libertador Isso é libertador O fato de você Não agir Preocupado Com o que as pessoas Vão achar Ou preocupado Se as pessoas Vão entender O teu propósito Ou preocupado Isso é uma prisão Isso sufoca Eu conheço muita gente Que certamente vive Deprimido Porque não consegue Viver essa liberdade Quero produzir Vou produzir Quero gravar Eu vou gravar Se não quiser Não ouça Mas eu vou gravar Porque eu sou livre em Jesus E eu tenho plena convicção Do que eu preciso fazer Para ele Porque quem é cobrado Por Deus Somos nós Prestaremos conta Nós prestaremos conta Então assim Individualmente Então esquece O que o outro te diz Exatamente Eu não sei se você lembra Teve uma palavra Que o Renato falou O Renato Meu amigo lá de Belo Horizonte Durante a administração Que ele estava falando Sobre relacionamento com Deus Sobre buscar a presença Sobre ter temor Que essa geração Tem assassinado o temor E ele fala sobre Prestação de conta Não é o pastor Que vai te levar Para a presença de Deus Não é o líder de adoração Que é responsável Por você entrar Na presença de Deus Isso deixa muito claro Que quando nós nos apresentarmos Ou quando nós formos Nos relacionar É algo que é individual A gente está falando Da nossa entrega Da nossa prestação de conta Da nossa vida Diante do Senhor Do nosso egoísmo Do nosso orgulho Do nosso pecado Da nossa queda Então eu acho que Quando você falou Sobre close Sobre ser livre Sobre essa canção De fato Chancelar Ser noiva Exato Ser noiva Chancelar esse momento em Deus De poder fluir nele De poder Sabe Assumir A sua identidade De fato em Deus Em liberdade Isso é maravilhoso E se todo mundo Se todo mundo pudesse Viver em liberdade Nós teríamos O evangelho Agressivamente Sendo liberado Sobre as nações Porque as pessoas Assim como aconteceu Com você Assim como aconteceu Comigo Sairiam Dos seus esconderijos Das suas cavernas Dos seus medos Das suas culpas Das suas meias culpas Não importa Para um lugar Que vai resplandecer Jesus Que vai mostrar Jesus Que vai entregar Uma mensagem Que transforma Então eu fico muito feliz Em saber que essa canção Marca Esse Esse momento Certamente Não a canção Especificamente Porque o fato De você já iniciar Ali Com profundo Já é um Já é o passo Da liberdade Você já se sentia preparada Mas eu acho que Engraçado que essa canção Ela estava toda Mais afastada A câmera E aí eu mostrei Para um grande amigo E ele falou assim Lilian Eu sinto falta De ver o seu rosto Por que está tudo Tão distante? Eu estava me escondendo Aí ele Não Coloca só close Eu falei Não estou pronta para isso Ali que eu percebi Uau Ainda existem coisas A serem curadas Dentro de mim Eu falei Então tá Então eu vou romper Com essa canção Eu falei Eu vou romper Com essa canção Algo que Não quero expor O meu rosto Não quero Sabe? E eu falei Não Isso é para a glória de Deus Hoje Eu já tenho uma visão Completamente Transformada Em relação a isso O que temos Os nossos ganhos É para a glória de Deus Amém Então não precisamos Ter vergonha Nem do menos Nem do mais Entendeu? Então eu falei Não, ok Então vamos Vamos fazer uma ruptura Então toda a câmera Se aproximou Na edição Para a gente realmente Colocar closes Benção demais Eu acho que isso A gente não está só Apresentando canções A gente não está só Dizendo o que fez Ou deixou de fazer Mas eu vejo extremamente Uma administração de Deus Na sua vida Inclusive Você que está em casa Você entender Que da mesma forma Que nós vivemos Esse processo Deus está apto A poder levar você A isso A poder Te pegar pela mão E arrebentar os traumas Arrebentar com os medos Para que você possa Ser livre em Jesus E não tem nada mais valioso Do que você se encontrar Em Deus Ele te levar Em lugares altos Viver a identidade Exatamente E sair da caverna E andar acima do problema Acima do medo Acima, sabe? Eu acho que é poderoso Mas não para por aí Porque tem um testemunho Maravilhoso Da sua última canção Por tua graça Por tua graça Por tua graça Que já rompeu A barreira de um milhão De views Parabéns por isso Parabéns Porque como a gente Sempre fala Não são views São vidas Sim Mas parabéns Glória a Deus por isso Eu queria que você Contasse um pouco Desse testemunho Ela é muito forte De como que essa canção Nasceu A que se deu De fato Essa mensagem Como que ela Saltou no teu coração Para que as pessoas Também possam ser Incentivadas E motivadas Através Do que Deus tem feito Através da tua vida Sim Eu acredito que a nossa vida Com Deus No dia a dia Ela precisa já ser Repleta Sim Do Espírito Santo Então é realmente Estar Constantemente em oração Então eu estou Constantemente em oração Então eu estava Lavando louça Ali com o meu espírito Ligado No Espírito de Deus E eu comecei a cantar Graça É por tua graça Comecei a cantar Esse refrão Pronto Uau Falei Opa Eu acho que está surgindo Aí uma canção E fiquei no looping Cantando esse refrão E aí depois veio O pré-refrão Que é O inverno já passou Primavera chegou E eu entendi Que tinha uma canção Então eu larguei a louça Fui para a presença de Deus E aí nasceu ali A estrofe Pré-coro E coro Já assim Assim Rápido Porque fica até a dica Aqui para você Que recebe algo do Senhor E não dá atenção Que eu vejo muita gente Ah, veio uma melodia Aqui E não grava Esquece Então valorize aquele momento Valorize aquela melodia Valorize aquela palavra Que o Espírito Santo Está te dando E para tudo E dê atenção Então eu parei tudo E fui escrever E essa canção ficou ali guardada No caderninho Eu sabia que ela não estava pronta Porque precisava ter mais coisas dela E eu vivi a experiência De que a irmã De uma grande amiga minha Ela ficou com câncer Teve câncer O mesmo da bisavó O mesmo da mãe O mesmo da avó Da mãe Estava sobre ela Todos com a mesma idade E faleceram Então ela tinha esse decreto Né? Geracional E também pelos médicos De que a história dela Não seria diferente Mas nós tínhamos a palavra Do Senhor Sim De que a história dela Seria de vida De cura E de milagres E aí Quando ela estava Na sala de cirurgia Os médicos disseram Que ela ou sairia da sala de cirurgia Com uma amputação do braço Ou morta A palavra do Senhor era de vida Não era de amputação Nem de morte Então eu estava na Espanha Na minha sala De madrugada E ela no Rio de Janeiro Operando Com outras mulheres Orando ao mesmo tempo E eu lá na minha sala E o Espírito Santo Me conduziu a cantar Um grito de guerra Porque a vida dela Estava saindo Da morte para a vida Quando eu cantei isso Eu entendi Que era dessa canção Porto à Graça Eu conectei A canção Porque eu comecei Depois dessa parte Da música Eu comecei a cantar Graça É Porto à Graça Porque ela não Não acreditava Que ela fosse sair viva Porque ela via o histórico da mãe Via o histórico da avô E a palavra que o Espírito Santo de Deus Nos deu Foi Lembra daquela Daquela cura Que o Senhor Foi até Jesus Porque o servo dele Estava doente E aí O Senhor Falou para Jesus Apenas a tua palavra Ele já vai estar curado Então eu entendi Senhor eu estou aqui na Espanha Eu creio como esse Senhor Que ela que está no Brasil Pode ser curada Então basta uma palavra do Senhor E ela vai ser curada lá no Rio de Janeiro Eu aqui na tua presença Como esse Senhor Eu acredito que ela pode ser curada Senhor E que seja pela tua graça Ainda que ela não acredite Que seja pela tua graça Pela tua misericórdia De outras mulheres Que estão no mesmo movimento Orando Agora De madrugada E ela na sala de cirurgia E aconteceu Ela saiu da sala de cirurgia Glória a Deus Curada Sem nada Do tumor E com o braço Enfim Não houve amputação Não houve nada Para a glória de Deus Ela usufrui hoje De vida Saúde Com a sua família Com as suas filhinhas E essa canção Ela vem desse cenário Uau A gente vai pedir Para a produção Liberar um trecho Para a gente Para a gente poder Ouvir juntos aqui Onde foi gravado? Foi gravado em Portugal Na Serra de Sintra E também na região do Douro Do Rio Douro Ao norte de Portugal Seu amor eterno É sempre bom Que legal Que legal Que testemunho poderoso Para as pessoas entenderem Que o nosso Deus Continua sendo Deus O mesmo Ontem Hoje Eternamente A gente que precisa Se posicionar Sim E o que você tem recebido De pessoas A respeito dessa canção Eu vi A gente estava Eu acompanho Mas eu estava lendo Alguns comentários Há pouco Antes da gente começar O programa Como essa canção Tem tocado as pessoas Como as pessoas Têm sido alcançadas E se entendendo E se encontrando Em um lugar De Mesmo que sejamos indignos Somos alvos Da graça E da misericórdia De novo Repetitiva a pergunta Mas para você Como que isso tem Chegado ao seu coração Como que você tem Celebrado isso Um milhão de views Muitos streams Nas plataformas Dessa mensagem Mas para a Lilian O que que importa O que que tem saltado Diante dos teus olhos É O que tem saltado Diante dos meus olhos Do meu coração Foi Inclusive uma Uma senhora Escreveu Num dos comentários Do YouTube De que Ela tinha acabado De perder Um ente querido O marido dela E quando ela ouviu Essa canção Ela falou Senhor Obrigada Porque eu sou Eu sou alvo Da tua graça Então ela encontrou Vida Ela encontrou vida Então ela escreve Ali o testemunho dela Então vê que Essa canção Frutificou na minha vida Na vida da Nara Que é essa menina Que está curada Está frutificando Na vida de outras pessoas E é isso que é A palavra de Deus Amém Fruto Sim Então essa canção Ela realmente Ela carrega isso Carrega vida Carrega graça Amor Poder de Deus Milagre Amém E o nosso Deus É único Verdadeiro E ele cumpre Realmente o que ele diz A gente não pode acreditar Apenas no que nos é dito Como médicos Ou qualquer outra pessoa Acredita naquilo Que o Senhor Tem dito Sobre a tua vida E você vai viver Uma história Realmente daquela Que o Senhor Tem projetado Para você E é o que a palavra Nos garante Exato Não é uma questão Que a gente acha Que Não A palavra Te garante A palavra Te respalda A palavra Te coloca No lugar Correto Para poder viver O que ela de fato Nos assegura Que nós podemos viver Nós somos filhos Nós somos Guardados Guiados Por ele Então Glória a Deus Por isso Glória a Deus Por essas canções Já disponíveis Lembrando que Você pode encontrar Digitando Lilian Monteiro No Spotify Na Deezer Na Apple Music Na Resso Em qualquer plataforma Você vai encontrar As canções Você vai assistir Os clipes Mas a minha pergunta Que não quer calar É quais são As próximas novidades O que que vem por aí Sim Para esse ano Ainda temos Três canções Que nós vamos Estar liberando A gente está Quase em novembro Faltam três Olha só A benção demais A gente vai liberar Ainda três canções E para ano que vem Já tem oito músicas prontas Aí você segue também Na perspectiva De single a single Single a single E depois a gente Libera o álbum todo Mas qual o teu maior sonho? Meu maior sonho? É Lilian, tá? Tipo assim É Olha, eu vou te responder O que minha mãe Minha mãe certa vez Me perguntou Isso Filha, qual o teu maior sonho? A minha resposta Eu vou te responder É a mesma coisa Que eu respondi para minha mãe Meu sonho É realizar os sonhos de Deus Esse é o meu sonho Eu não tenho Sonhos próprios Até sonho de família Eu não queria ter família Filhos Meu projeto de vida Era viver para Deus E Deus me deu O sonho de família Ele falou Você vai ter família Então assim O meu sonho É realizar os sonhos de Deus Então Se eu viver os sonhos dele Eu sei que eu vou ser plena E vou Eu vou estar feliz Ok E um sonho material? Material? É Não tenho Nada? Não tenho Eu não sou apegada ao dinheiro Não, não, não Nem só de dinheiro viverá o homem É, mas então material Material você compra com dinheiro Eu não tenho apegos Não? Sou bem de boa Olha só Eu queria Fazer uma viagem Você não pensa assim Em um lugar curioso Então, todas que eu queria Eu fiz Ah, mas essa minha entrevistada Está demais hoje Me fala uma coisa Lá no Portugal Você serve a igreja local Qual a sua igreja? O que você faz? Conta aí um pouquinho Para a gente Meu ninho Sua casa É, meu ninho Fonte da vida Portugal Meus amigos Meus bispos Bispo Andréia Bispo Augusto Servo a minha igreja local Com toda a alegria E dedicação E devoção Porque realmente Foi o lugar Onde eu encontrei cura Sabe? Uau Essa cura Onde Ah, você tem que dançar Ou você tem que cantar Ou você tem que fazer o teatro Não, Lilian Flua em tudo Que o Senhor tem te dado Então, é o meu local de cura É o meu local O meu ninho Eu vou E volto para o ninho Então, lá você lidera a louvor Lá eu lidero a louvor Lá eu faço teatro Lá eu Ajudo na dança Eu sirvo em tudo Você dedica mesmo Sim E é extremamente importante Eu amo a igreja local Eu amo As pessoas que valorizam A igreja local Não falo nem Assim Ah, para eu valorizar a igreja Eu tenho que estar envolvido Não é sobre isso É você de fato Amar a família A qual você pertence Você ter desejos De estar lá De cultuar De poder estar em unidade Eu acho que isso Isso é belo Isso fala muito A nosso respeito Isso fala muito Eu acho que a respeito Do nosso próprio discurso A gente falar Sobre o Senhor Falar sobre os seus milagres Sobre a sua bondade Falar sobre o corpo Falar sobre o sacrifício de cruz Falar sobre Como ele é bom Falar sobre Que ele cura Que ele pode E a gente não amar a igreja Não amar o corpo Eu acho que a gente perde muito A gente deixa de viver E ver a beleza do Senhor Através da vida dos nossos irmãos Porque é isso É um corpo de Cristo Nós somos diferentes Então ali E a beleza está na diferença Exatamente Que bom que somos diferentes Na Bíblia fala Que o Senhor chamou cada um Para uma função específica E eu levo isso muito Para a personalidade Cada um de nós Somos de um jeito Um é mais emotivo Um é mais racional E tudo bem E está tudo certo Respeitemos os limites E vivamos em comunidade Então eu amo a igreja local E por isso que eu separei esse tema Porque eu vejo A sua entrega na sua igreja local A sua prioridade Você está sempre ali Sempre priorizando estar lá Poder servir E abençoar a comunidade local Abençoar os imigrantes Que chegam na igreja ali Em busca de um abraço Em busca de um conforto Então eu fico fascinado por isso Eu fico muito feliz Que a marca da sua vida E do seu ministério Ela passa diretamente Pelo serviço da igreja local Sim, a gente aprende isso em família Primeiro Eu acho que quando você tem um Na família você aprende a servir E você aprende a servir Depois na sua igreja local É reflexo do que você vive em família E aí você passa a servir A igreja local Porque se você não sabe Obedecer aos seus pais Você não vai obedecer aos seus líderes Como você vai obedecer a Deus? Então é tudo um processo Está tudo interligado Então que haja saúde Nas nossas casas Que haja saúde Nas nossas famílias Que vivamos em comunidades Como o corpo de Cristo Atos 2 Para que realmente Sejamos uma noiva gloriosa Pronta Para que Jesus volte Venha nos buscar E nós estejamos ali Preparados Adornados como noiva Amém E é um processo Amém Família, igreja local E ser noiva E assim Para a gente Eu vou passar para uma outra fase A gente já está chegando quase no final Mas eu vou passar para uma outra fase Do nosso podcast Que ela é um pouco mais Mais tranquila Mais engraçada Mais leve Acho que a gente vai falar Umas coisas super legais Mas eu queria que você Sabe Deixasse uma mensagem Para as pessoas que estão em casa A respeito Do que você acredita Do que você entende Que seja primordial Para uma pessoa Que deseja viver no Senhor Para o Senhor E pelo Senhor Porque nós entendemos Que dele Por ele Para ele São todas as coisas Então não adianta Nós negociarmos Partilharmos disso Ah, eu quero viver A metade para o Senhor E a outra metade Eu quero viver Para quem eu quiser Ou da forma que eu quiser Tudo Todas as coisas Pertencem a ele Quero que você deixasse Essa mensagem Queria que você Deixasse o seu coração Fluir nesse momento Para as pessoas Que estão te assistindo Sim Para que nós vivamos Para o Senhor Se a gente quer se dedicar A alguma coisa Existem leis Existem princípios A serem seguidos E a palavra de Deus É a lei Onde nós seguimos Obedecemos Respeitamos E vivemos De acordo com o que ela diz Então se você quer viver Para o Senhor Fluir no seu ministério Ter acesso A presença de Deus De maneira mais Poderosa mesmo A palavra de Deus A Bíblia É o teu primeiro passo Ter tempo com Deus Ter o teu devocional Realmente separar Tempo na sua vida Para que você esteja Com o Senhor Todos os dias E ter isso como um hábito Eu coloco lá no meu Instagram Todo dia Corpo, alma e espírito É real Eu vivo isso Eu acredito que nós Como cristãos Precisamos cuidar do corpo Do templo do Espírito Santo Que nós somos A nossa alma Precisa estar saudável Os nossos sentimentos As pessoas O nosso temperamento Ele precisa estar equilibrado Isso é a nossa alma E o nosso espírito O contato com o Senhor Todos os dias Então tudo isso É uma construção diária Então precisa construir No relacionamento Com Deus A leitura Da Bíblia Para que você realmente Siga os princípios E viva de acordo Com esses princípios E isso vai refletir Para a sua vida Primeiramente E vai refletir Nos teus relacionamentos Com todos Profissionais Íntimo Familiar Na igreja local E você vai realmente Exalar o bom perfume de Cristo Porque é isso que tem que ser A gente tem que estar aqui Nesse mundo Olhando para as coisas do alto E não para as coisas passageiras Para as coisas terrenas Desse mundo Mas fixa o teu olhar Em Jesus E tudo vai ser mais leve Eu acredito E gosto De viver uma vida mais leve E a vida leve Ela só é possível Na presença de Deus Ali Juntinho de Jesus Todos os dias Existem pesos Existem dificuldades Existem Mas tudo fica leve Quando você vai Para a presença de Deus Esse é o lugar Glória a Deus E a minha próxima pergunta é Um mico Um mico Ih, um monte Eu caio Assim Caio De repente Conta algumas aí Para a galera Ai, eu vou me esbarrando Nas coisas E caio Quer ver? Deixa eu lembrar Um último tombo Ontem Brincadeira Não É sério Mas isso é muito real Assim, eu tropeço Eu estava até falando Com uma amiga Eu não posso ter tênis branco Porque assim Os meus tênis ficam Parecem que tem Seis meses de uso E tem tipo Dois dias de uso Então eu sou muito estabanada Estabanada é um defeito Ou uma qualidade Que você acha? Acho que é um defeito Nossa E para você assim Um gosto Que você não abre mão Assim Uma coisa que Para você é Primordial Ah, eu faço todos os dias Isso Ou Quando eu posso Eu faço aquilo O que para a Lilian é Assim É uma coisa que você gosta de fazer Então eu estou nesse momento Do corpo e alma e espírito Coloco lá no Instagram A tagzinha O verificado Isso é real Eu estou nessa busca Incessante desse equilíbrio Porque eu estava com o meu espírito Muito Estava fluindo muito Os meus sentidos espirituais Todos aguçados Eu falei Senhor, está legal Minha alma Está legal também Meu corpo Acho que eu estou relaxada Então eu busquei esse equilíbrio No espírito primeiro Para trazer a realidade Para o meu corpo Então eu não abro mão Hoje em dia desse equilíbrio Até porque o corpo É templo do espírito E para viver a promessa de Deus Você precisa estar Você precisa estar em dia Você precisa estar de energia Você precisa estar com a saúde em dia Então eu estou nesse momento aí Que eu não abro mão Desses três cuidados A minha alma tem que estar plena O meu espírito tem que estar pleno E o meu corpo também tem que estar pleno E para a Lilian Quem é Deus? Quem é Deus? Minha vida Não existe vida para mim Ele é minha vida Se eu não tiver ele Eu morro É minha vida A igreja Meu ninho Meu ninho de proteção É o meu ninho de proteção Um sonho que você Pode ser ministerial Que você Gostaria muito que acontecesse Assim Eu sei que você já tem vivido Não posso nem ficar explicando O que eu quero falar Mas um sonho que você deseja realizar Um sonho que eu desejo realizar Olha Eu acho que hoje é a minha família Eu sou muito plena na minha família Mas eu acho que é a minha família Meu filho Olha aí Legal É O medo Ai, perder meus pais Não estou pronto Não é forte isso Se você pudesse fazer um único pedido Hoje Um único O que você pediria? Vida longa A gente Sem dúvida Que lindo Eles estão no Rio Lá em Portugal Eles moram em Portugal Mas eu vim para o Brasil Eles estão lá no Rio me esperando Que legal Uau Vida longa Então em nome de Jesus A gente já declara isso Interessante isso Às vezes a gente Pensa e pede tantas coisas Ao nosso redor E acho que vida longa Para quem a gente ama Sim É extremamente Primordial Prioridade Sim Para a gente poder se sentir sempre Acolhido Cuidado Sim Bem Entendendo Esse seu pedido Eu queria que você deixasse Um O que você quiser Para a galera que está te assistindo Eu estou muito feliz De a gente poder construir Eu até brinquei Falando que eu falo Que sou muito palhaço E tal Mas a gente entende Que são mensagens E mensagens Conversas E conversas E foi super importante A gente poder passear Pela história Mas deixando Para quem está em casa Uma mensagem De Não se esconda Vença em Deus Todos os medos Os temores Tenha temor Pela presença Do Senhor Sim Ouça o Espírito Santo Equilibre o corpo O meu Espírito Viva O que você deseja Viver em Deus Se você tiver a certeza De que Ele te chamou Para isso E Sabe Entender que a gente Está aqui Para valorizar Paz Ministério Família Olhar Olhar para dentro Das nossas casas Olhar os nossos Principais sonhos E ver o que o Senhor Pode fazer Então acho que isso Para você que está em casa Espero que você tenha sentido Isso durante a nossa conversa Assim como eu pude sentir De poder receber do Senhor No Senhor e do Senhor O encorajamento De poder atravessar estações Sair do inverno Chegar na primavera Depois viver um verãozão Abençoado E depois tudo bem Se o outono chegar As coisas começarem A ficar um pouco mais E aí o inverno Bater de novo Eu acho que o Senhor É o Deus que nos sustenta Em todos os ciclos Amém O Senhor é o Deus Que nos mantém de pé Em toda e qualquer tempestade Venda aval Não importa E não é clichê É um fato O Senhor está conosco Onde quer que nós formos Ele está lá Enquanto a gente está dormindo Ele está zelando Velando Cuidando De nós Quando a gente levanta Que Ele seja O nosso primeiro pensamento Que Ele seja O nosso primeiro desejo Que antes de você ver Quem te mandou Quem te marcou Nos stories Ou quem deixou Uma mensagem No seu Instagram Ou se a sua última foto Deu mais like Que você postou Antes de dormir Você busque no Senhor Uma palavra de vida Para o seu dia Que você leia Que você seja fortalecido Em Deus Em Deus Para isso E que essa conversa Tenha te motivado A isso Viver plenamente No Senhor E não se esconder Da vontade Soberana Dele Para a tua vida Queria que você deixasse Uma mensagem A gente está aqui Já quase Uma hora e meia Uma hora e quarenta Conversando Eu não tenho Muita certeza Sobre isso Mas que você deixasse A mensagem E antes de você deixar Queria te agradecer De novo Pelo fato de você Estar aqui Viu de Portugal Para o Brasil Do Brasil Já tivemos Belo Horizonte Já estamos em Curitiba São Paulo Que o Senhor Te honre Que o Senhor Te guarde Que o Senhor Realize os seus sonhos Que o Senhor Te mantenha de pé Que o Senhor Compartilhe Os desejos Dele Para essa geração Para que Que sejam divididos Através da sua voz Através da sua vida Que o Senhor Alargue a tenda Que esse primeiro Milhão de Porto Graça Seja o primeiro De muitos outros Milhões de pessoas Alcançadas De vidas transformadas Curadas Então eu estou Muito grato Por você Escrever essa história Comigo Por você Dar o seu tempo A poder Não é só um capítulo Quando eu olhar Para trás Daqui a 10, 20 anos Vou olhar para esse projeto Com carinho E vou ver Que uma amiga Muito querida Se dispôs a escrever Esse capítulo Comigo Se dispôs a escrever E me apoiar Numa empreitada Como essa Em não duvidar Daquilo que o Senhor Tem Não refutar A respeito Do que o Senhor Deseja Depositar Na vida do irmão E eu vejo isso Muito em você A pessoa A pessoa A pessoa que A pessoa que A pessoa que Sabe Que apoia Que é muito humana São qualidades Que eu percebo No dia a dia Quando não tem câmera Quando não tem pessoas Ouvindo Vendo as reuniões Quando eu estive Muito doente Que eu tentei Entrar numa reunião E aquilo ali Me marcou muito Porque eu já entrei Assim Morto Em reuniões Que eu não Estava preparado Para estar ali E você falou Coisas muito específicas A respeito de De valorizar O humano Antes do trabalho De cancelar Aquele momento Então são coisas Que revelam Quem a Lília é Então eu queria Tornar isso público Mesmo E dizer que Que o Senhor Possa acrescentar Mais assim Sem a perder de vista Tudo que você tem Liberado Sobre as pessoas Que estão ao seu redor As pessoas que não estão Ao seu redor Mas que são Alcançadas Pelo que você faz Então que o Senhor Continue Erguendo você De uma maneira Poderosa E se daqui Há 10 anos Eu não tiver o privilégio De estar caminhando Ao seu lado Que eu olhe e veja Eu sempre soube Eu sempre soube Eu sempre soube Que isso ia acontecer Eu sempre soube Que as pessoas Iam realmente conhecer Essa pessoa Como ela é E não como Muitos infelizmente Se maquiam Para aparecer Então Te agradeço demais Eu vou guardar Com muito carinho Esse episódio Eu sei que a gente Vai se encontrar de novo Em outros episódios Em outras conquistas Mas nesse momento O momento de Começos São os primeiros episódios Do meu podcast E eu acho Que você Valorizar Os começos De alguém Independente Se eu tenho 15 anos de carreira Essas pessoas me conhecem Existem outros podcasts De pessoas que estão posicionadas Mas eu estou muito grato Eu vou ser grato A pessoas como Tamires Garcia Como Mara Lima Como tantos outros Que me abraçaram Nesse momento Que Deus te abençoe Obrigado mesmo Eu preciso falar até algo Porque Eu valorizo muito Esse momento Porque Nós trabalhamos juntos Trabalhamos juntos Para que o reino de Deus Realmente a mensagem dele Chegue Aonde precisa chegar As pessoas E Nenhuma pessoa da equipe Está ali Por estar Eu acredito Que Deus tem um propósito Para todas as coisas E Quando você chegou Na equipe Eu sabia do Senhor Que Você estaria ali Para somar E é o que você faz Você soma Você é muito responsável Você é muito firme Em tudo o que precisa ser feito E tem excelência Naquilo que faz Então Eu te respeito Não apenas como ministro Mas como profissional Que você é E realmente Desempenha Funções De maneira Com muita maestria Não existe Dar um problema Para o PA É impressionante Dar um problema Para ele Ele destrincha Com uma maestria E resolve tudo Então assim Você é um solucionador De problemas Lembra que eu te falei isso Então não existe nada Profissionalmente Que você não consiga Solucionar E eu tenho muita admiração Por você nesse sentido E te agradeço Porque estou aqui No meu pequeno começo Eu plantei aí 20 anos No oculto Escondida Protegida Em Deus Para agora Estar sendo Mostrada E revelada E você Tem aí Me ajudado Nesse pequeno começo Você que já tem Toda uma trajetória Então eu que agradeço Nada Eu que agradeço Pelo espaço Pelo convite Por estar aqui Então é uma honra Para mim É uma honra Para mim Estar aqui Podendo falar Sobre o reino de Deus Falar sobre as coisas De Deus De maneira tão livremente Onde eu posso Falar de Deus Não preciso falar de mim Eu posso falar de Deus Então eu que te agradeço Por esse espaço E sucesso E vida longa É o Fala P.A. Vida longa Vida longa Não podia ser Fala P.A. Se não tivesse Um momento De quase choro Está aqui assim Ó Ó Mas assim Eu fico muito feliz De verdade Obrigado pelas palavras Eu sei que vieram Do seu coração Assim como eu fico Muito honrado Fiquei muito honrado De a gente ter tido Um tempo no Senhor Lá durante a conferência Que eu Estava orando E o Senhor falou A Lília Ela tem algo Muito precioso E eu sabia Que ia dar match E eu sabia Que Deus ia Falar mais ainda Com você E eu saí de lá Com um fruto espiritual Poderoso Então Dentro Interessante Dentro de mim Eu tinha essa Porque se meu Eu conheço muita gente Eu conheço muita gente Em Belo Horizonte E Deus não me deu A direção De estender Ou de falar Olha você viu Sobre isso E eu lembro Que eu fui muito enfático Falei Lília Lembrei de você Você tem que ir lá Porque vai ser poderoso Eu sei que Deus Vai fazer alguma coisa E eu fico muito feliz Porque Eu sei que Debaixo daquela atmosfera Algo Ia ser depositado em você Não pra você Mas pra que outras pessoas Daqui a algum tempo Possam ser tocadas Com algo que o Senhor Realizou naquele momento Amém Então Obrigado por isso Quero agradecer também Aos nossos apoiadores A galera que não abre mão do PA Quero mandar um beijão Pro pessoal da Hitbell Quero deixar um alô especial A Uau By Alok A gente vai ter muitas novidades Ainda durante o podcast Tá vendo os nossos fones Eles poderão sofrer Uma transformação Muito em breve Então Talvez você tá vendo Esse podcast Mas já me viu Em outro programa Com os fones Da Uau By Alok A gente fica aí Meio que entendendo E tal Mas fica ligadinho Porque vai ter Muita coisa legal QR Code disponível Na tela 10% O cupom FalaPA Disponível Quero mandar um beijo Pra Patrícia Romania Demais As canções dela São poderosas A Lilian também Você pode seguir Lá no Spotify Assim como no canal No Youtube E no Instagram Que é Arroba Lilian Monteiro Lilian com N Tá Ponto Monteiro Tá Lilian com N Ponto Monteiro Você pode Com H no final Monteiro H Isso Então você pode A gente vai pôr aqui O pessoal é Extremamente Sensacional Já tá na tela Passando pra você Segue lá Confere todas as novidades Muito obrigado Que Deus te abençoe Obrigada E olha só Fica ligadinho Coloca nos comentários Aqui quem você quer Ver sentado aqui Na bancada do FalaPA E até o próximo episódio Valeu Tchau